Muito obrigada, Sra. Presidente. É absolutamente espantoso ouvirmos aqui dizer à direita que lhe rebentaram os beiços aos Srs. Deputados do PSD. Naturalmente, os Srs. aprovaram o memorando, estiveram com ele, aprovaram todos os orçamentos de Estado que os antecederam e aprovaram todos os PECs. Portanto, naturalmente que os vossos beiços só podiam rebentar. Mas, Sr. Deputado Nuno Sá, queria colocar-lhe algumas perguntas relativamente à sua intervenção, com a qual concordo. Aliás, o Sr. Deputado falou, e bem, naquilo que é o dividir para reinar deste governo no que a contratação coletiva diz respeito. A contratação coletiva, como bem sabe, nasceu para a defesa coletiva dos debaixos e é exatamente um grande avanço de civilização do último século e é exatamente sobre esse avanço que o governo da direita desfere o seu ataque, colocando-se claramente a proteger a parte mais forte das relações laborais, ou seja, protegendo claramente o patronato. Nós sabemos que a abrangência dos acordos coletivos é aquele que o Sr. Deputado aí disse. Sabemos também que este governo está a bloquear os acordos coletivos públicos, relativamente aos horários de trabalho, são mais de 300 que estão metidos na gaveta de um tal Secretário de Estado e por isso mesmo também lhe pergunto qual é a sua opinião sobre esta matéria. Mas disse-nos, Sr. Deputado, da sua grande preocupação, da preocupação do Partido Socialista, relativamente não só à contratação coletiva, como também aos apoios sociais, ao salário mínimo e a pergunta que se impõe, Sr. Deputado, é se o governo do Partido Socialista, o Partido Socialista, o grupo parlamentar do Partido Socialista está disponível para desfazer este ataque que o governo da direita tem feito. É porque a fazer fé nas palavras de Óscar Gaspar, tudo ficará na mesma e o compromisso aqui e agora é exatamente o saber dessa vossa disponibilidade para descongelar o salário mínimo nacional, respeitando um acordo que também o governo do PS não respeitou, repor aquilo que foi roubado em termos de salários e pensões, porque é esse o compromisso que interessa também aqui hoje.